Quando o time está enfrentando um momento complicado, qualquer time, isso não se resume ao Atlético não, muita gente fala sobre fato novo, a demissão de um treinador para chegar a um treinador e gerar um fato novo, uma motivação. Alguns clubes estão sendo beneficiados por fatos novos nessa janela de meio do ano, o Vasco contratou bastante gente, trouxe o Ramon Dias, deu uma melhorada, o Santos trocou de técnico, contratou bastante gente, deu uma melhorada também. E muita gente cobra um fato novo no Atlético, nesse momento da temporada, e é curioso porque o Atlético perde fatos, o Atlético vê muita gente conquistando fatos novos e o Atlético vem perdendo fatos, o Atlético tinha um fato Vitor Roque, não tem mais, o Atlético tinha um fato Christian, 3 meses fora, o Atlético tinha um fato Madson, que era um cara que apresentava algumas soluções ofensivas, não tem mais, então se chega num momento da temporada, onde o Atlético, ou o torcedor do Atlético, ele imagina que precisa apresentar algo de diferente para conseguir o objetivo final da temporada, que é essa classificação para Libertadores, óbvio que muita gente pensa que esse fato novo é uma mudança de comando técnico, a saída de Wesley Carvalho e a permanência, a saída de Wesley Carvalho é a contratação de outro técnico sem permanência de ninguém, só que eu vim, eu vim debater essa questão do fato novo cara, qual vai ser o fato novo, eu vou pedir o like para você se inscrever no canal, me ajudar a bater esses 25 mil inscritos, que é um sonho, meu próximo sonho no canal são esses 25 mil inscritos, chegaremos, mas falando sério, sobre fato novo, eu vejo dois assim, dois mais possíveis, dois mais reais, mas depois eu vou falar mais sobre o principal fato novo que eu acredito no Atlético, o primeiro é o Filipe Chiquete, mesmo com a declaração do Wesley falando sobre a base do Atlético, e foi uma declaração forte, que eu concordo de certa forma, mas acho que ele exagerou na declaração, acho que foi uma declaração dura, apesar de ter um grande grau de razão ali, eu acho que o Chiquete pode nos ajudar de alguma maneira, eu visualizo o Filipe Chiquete sendo um quarto homem de meio campo, uma posição que o Vitor Bueno julgou mais, que vem se encaixando mais com os apelhos entre um meia e um atacante, para quem gosta de futebol europeu, a posição que o João Félix está fazendo no Barcelona, a posição que o Julian Alvarez está fazendo nessa temporada no Manchester City, sendo um meia atacante, sendo um cara de chegada, flutuando bem na entrelinha, jogo curto, drible, finalização, desde a Copinha o Chiquete me impressionou muito, 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 o talento que ele tem, a gente sabe que o Atlético nas últimas temporadas vem tendo uma resistência em botar jogadores assim, mas em um momento onde você olha para o banco de reservas e você vê uma grande falta de opções, o Filipe Chiquete eu acho que ele pode ser um fato novo interessante, e o reforço que a gente ganha numa reta final de temporada, acho que está na hora de arriscar, acho que está na hora de arriscar, da mesma maneira que botar um Thiago Andrade é um risco, da mesma maneira que botar um Romulo em alguns jogos não deixa de ser um risco, porque é um jovem ainda, então é natural qualquer tipo de oscilação, então para mim esse moleque pode ser um bom fato novo. E o outro é o Christian, assim, o Christian volta só no final do mês, como eu já tinha falado para vocês, entre América e São Paulo, mas o Christian pega 9, 10 rodadas aí de campeonato brasileiro numa reta final. Sei que ainda vai ter que se adaptar fisicamente, sei que vai ter que se adaptar ainda ao time como todo, mas um cara talentoso como o Christian pode voltar mal? Pode, mas sempre é uma expectativa de fazer algo diferente, nem que seja conectar mais a equipe, nem que seja se mandar ali para o lado esquerdo para ser um cara mais competitivo, o Christian além de todo o talento que ele tem, finalização, capacidade de passe curto, capacidade de passe longo, o Christian ele era um jogador que tinha um dos principais índices de pressão, de explosão, então é um moleque muito talentoso também, que eu levo bastante em consideração que pode nos ajudar, inclusive muito da nossa fase de oscilações e de resultados, que eu acho que a gente poderia ter conseguido algo bem melhor, algo bem mais consistente, o Christian ele, eu acho que a ausência do Christian é um dos motivos desses resultados que hoje a gente se lamenta, então acho que também seria um fato novo e interessante, sabe, até pensando em numerosidade, em elenco, você ter um chiquete podendo ajudar, você ter um retorno do Christian, te dar mais opções até para você pensar planos de jogo diferentes para o que o Atlético vai enfrentar daqui para frente, porque são jogos de perfis muito diferentes, quando você pega, sei lá, um Corinthians fora de casa, um Palmeiras fora de casa e um Vasco em casa, são jogos ali onde um você vai ter que transicionar mais, outro você vai ter que controlar mais a partida, fazer um ataque mais posicional, mas eu acho que o grande fato novo do Atlético é o próprio time do Atlético, porque eu já falei para vocês, o Atlético está em construção, pode parecer muito doido falar isso em outubro, pode parecer até cara de pau, mas um Atlético de posse de bola, um Atlético de soluções ofensivas, um Atlético agressivo, um Atlético que consegue pegar os adversários e encontrar caminhos, é um Atlético novo, a gente não via isso há muito tempo, o fato novo ele não precisa ser imediato, o fato novo ele pode ser uma construção, e eu acho que assim como tudo no futebol, ser uma construção só solidifica mais o fato novo, então para mim o fato novo é uma defesa jogando com três zagueiros, ou como você quiser chamar, com o Kaká pela direita e Esquivel pela esquerda, deixando o Thiago Heleno ou o Kaique Rocha numa zaga central, Esquivel te entregando mais capacidade de construção, te entregando uma saída de bola de cabeça levantada, te entregando capacidade de vencer duelos, já o Kaká é um zagueiraço para mim, um dos melhores do Brasil, é impressionante como dá para perceber a diferença do Kaká para os zagueiros que a gente vinha tendo, isso para mim é fato novo, fato novo para mim é ver Canobi e Coelho como alas, não sendo os caras que eu acredito perfeitos tecnicamente, mas sendo voluntariosos, fazendo bem o corredor, o Coelho entregando um pouquinho mais de um contra um, precisa acertar o ajuste final das jogadas, mas deixando o lado direito das defesas desconfortável, o Adelano tomou cartão amarelo, esteve desconfortável, o Atlético chegou pelo aquele lado, o Canobi sendo esse furacão que ele é, defendendo, sendo voluntarioso, mas chegando à frente, encontrando soluções como ele bota o Eric na cara do gol para acertar a trave, a gente tendo um meio campo criativo com o Fernandinho, com o Zapelli, com o Vitor Bueno, e esses caras eles interagindo cada vez mais para construir um Atlético, porque a construção passa muito por esse meio campo, um Zapelli melhor, mais entrosado, mais adaptado ao ritmo do futebol brasileiro, algo que a gente falou muito aqui, quando se cobrava muito a utilização do Zapelli, a gente falou, o ritmo ainda é diferente, mas percebe-se que está entrando cada vez mais no ritmo, não só com a bola, mas na hora de pressionar, na hora de temporizar passes, como foi a belíssima assistência para o Pablo, mas outras jogadas criadas, o Vitor Bueno, um dos principais jogadores que cria chance no Campeonato Brasileiro, e o Pablo que, cara, é o amor à camisa, é voluntarioso, é inteligente em muitos momentos, e já foi a solução em muitos momentos também, então o fato novo para mim é esse. Ver o Atlético disposto a fazer uma saída desde lá de trás, ver o Atlético disposto a tocar bola, ver o Atlético confortável tocando bola, para mim o grande fato novo é isso. Eu lamento pra caralho do Atlético ele não ter conseguido transformar essa melhora em resultados. Talvez precisasse de mais tempo, talvez não era para acontecer, a gente precisava de um jogo mais reativo para alcançar os resultados, para estar tranquilo hoje na tabela. Mas eu ainda acho que é esse o caminho que o Atlético tem para jogar bem, como foi contra o Bragantino, como foi contra o Inter em alguns momentos, como foi contra o Galo, principalmente no segundo tempo, como foi contra o Cuiabá, como foi contra o Goiás, 70 minutos do jogo. Outro dia eu estava debatendo também com o Gustaveira, que é um parceiro, e ele falou, cara, o Atlético ele não desempenha contra ninguém, eu discordo, eu discordo, e é difícil ser racional quando a frustração ela vem. É difícil ser racional quando a gente olha e vê a gente não conseguindo conquistar o que a gente imaginava que a gente poderia conquistar. Mas o meu papel também, de alguma maneira, é entregar racionalidade e mostrar. Não é um Atlético só de defeitos, é um Atlético de alguns problemas sim. É um Atlético de algumas coisas que a gente vai precisar repensar sim, e alguns problemas dentro de campo também. Ainda é uma defesa instável, acho que tem uma questão do gol que a gente precisa conversar. Talvez a gente converse até hoje. No meio campo em alguns momentos falta pegada, na frente falta pegada numa pressão inicial, mas é um Atlético que tem bons méritos. Não dá pra gente botar numa balança só o que não convém, porque a gente não gosta de um trabalho ou a gente não gosta de um profissional. Pra gente avaliar um profissional, tem que botar os dois. E você pode achar o Wesley o pior treinador do mundo, como eu tenho certeza que muita gente... Eu não sei se tá vendo esse vídeo, porque pouca gente acredita que vai ver esse vídeo, mas muita gente que consome o canal acredita realmente que o Wesley Carvalho é um... é um dos piores treinadores do mundo, assim. Mas ele entregou coisas positivas ao Atlético que o Atlético não tinha há bastante tempo. Tá. O Fernandinho não tá do lado do Wesley à toa, a diretoria não tá do lado do Wesley à toa. E é o que aparenta, o Wesley é o Atlético até o final do ano. Não vai ter essa mudança, a pressão online não é vista como uma pressão capaz de derrubar o Wesley Carvalho até agora, senão já teria caído tudo que o Petralha mais quer, é agradar o torcedor. Então, assim, fato novo pra mim é esse. Existem fatos novos em cima dos fatos novos. E até se o Atlético ele mudar a estratégia pra ser um time um pouco mais reativo, eu acho que vai precisar nesses jogos contra Botafogo e contra Grêmio, também vai ser um fato novo, tá? Também vai ser um fato novo. Porque eu acho que mesmo se o Atlético se tornar um time mais reativo, se tornar um time de linhas mais baixas, jogando em linha de 5 e tudo mais, eu acho que até no momento que o Atlético, quando o Atlético tiver a bola, ele vai saber melhor o que fazer. Então, uma mudança de estratégia, dois passinhos pra trás, pra poder se defender melhor e atacar em momentos mais pontuais, onde você vê fragilidade do adversário, cara, assim, pode ser a solução. Pode ser a solução. Eu acho que, inclusive, isso deveria ser repensado. Um Atlético mais competitivo, talvez o Hugo Moura entrando, talvez avançando o Fernandinho. Existem ainda alguns caminhos. O Fernandinho Camisa 10 pode ser um fato novo interessante. Eu já assisti isso com algumas pessoas do clube. Pode ser um caminho. Ah, e, taticamente, você pode mudar bastante, né? Você pode botar o coelho de o carro lá por dentro, você pode, enfim. Aí é um mundo infinito. Mas eu ainda acho que esses seis meses finais de 2023 ainda vão ter um preço positivo. Não sei se no futuro recente, no futuro do Atlético, mas a gente voltou a jogar futebol, mano. Nada me tira isso da cabeça. Você dá bico pro lado, mesmo se os resultados em algum momento forem um pouco mais positivos. Eu acho que não é sustentável, mano. Não dá pra pensar o Atlético em pouco tempo. Sabe? Eu sei que vocês estão odiando. Muita gente vai discordar, vai falar cara, esse moleque tá falando merda. Mas me escuta, eu sei o que eu tô falando. Eu não quero dar uma de Wesley Carvalho e falar eu sei que eu sou bom. Mas eu me dedico muito, 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 muito pra entregar o melhor pra vocês. Assim, não é momento de pedir uma colher de confiança. Mas quem quiser vir comigo pra essa trincheira e confiar até o final nesse Atlético, com fato novo ou sem fato novo, eu tô convidando. Talvez eu passe pra trincheira de vocês e daqui a pouco eu esteja puto aqui xingando Deus e todo mundo. Mas nesse momento eu ainda tô na trincheira da confiança. E eu gostaria de estar bem acompanhado com a comunidade que eu consegui criar. Se você tá disposto, vamos lá, são 12 jogos. Com elenco desfalcado, sem principais peças, mas são 12 jogos. Vai que dá. Eu adotei esse pensamento. E assim, não adianta também a gente ficar cogitando voivoda. Eu vejo muita gente, né? Ah, tem que trocar o treinador, aí cogita voivoda, aí cogita BKSS. Cara, muito improvável que isso aconteça, mas muito improvável mesmo. Então assim, não adianta também a gente viver no mundo da lua. Não adianta viver no mundo da lua. Vamos ver o que acontece nesses 10 dias de pausa. Se alguém tiver uma sugestão, de fato novo, vai que eu não posso levar pro clube. Tamo junto a nós, rapazes.